Uma campanha encabeçada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APRO Soja, apoia os agricultores do Estado a não plantarem milho em 2020, caso o governo estadual não desista da cobrança do Fundo de Transporte e Habitação, o FETAP. A partir do mês de fevereiro, para cada tonelada de milho vendida para fora do Estado, o agricultor terá que pagar cerca de R$ 8,33. O imposto está tirando o sono dos produtores, que veem as margens de lucro apertarem cada vez mais. Essa possibilidade de redução da produção de milho no Estado para o ano que vem, deixa em alerta quem depende desse grão no mercado interno, como a cadeia da suinocultura, que usa o milho para a alimentação dos animais. Com a diminuição da produção, o preço de compra deve subir. Com isso, os custos da produção de carne também aumentam. O Mato Grosso está longe dos centros de produção de milho fora do país. Por isso, o frete para buscar esses grãos também não deve compensar para o produtor de suínos.